Que bom ter você aqui novamente na sintonia do ZYR-100, em que celebramos o centenário do rádio no Brasil. Este é o terceiro de uma série de cinco episódios. Na cozinha, um rádio está sempre ligado também, acompanhando, alegrando e informando nossas mães ou avós que se sentem tão íntimas das vozes que saem do aparelho, a ponto de conversarem com aquele apresentador de rádio preferido. E é no rádio onde o Silvio começa a sua história artística, começa na Rádio Guanabara, que hoje em dia é Rádio Bandeirantes, depois passa pela Rádio Mauá, emissora do Trabalhador, depois passa pela Rádio Continental, tem uma passagem curta também pela Rádio Tupi, mas é em São Paulo, na Rádio Nacional, onde ele realmente encontra o sucesso. E encontra também o Manuel de Nóbrega, que se torna seu grande amigo, um verdadeiro pai, que abre oportunidades no campo empresarial, no campo artístico, acolhe realmente como um verdadeiro pai. E na Rádio Nacional de São Paulo, o Silvio primeiro começa trabalhando nos programas do Manuel e depois ganha seu próprio programa, de segunda a sexta, nas manhãs da emissora. E ele acaba protagonizando a transição entre o rádio dos auditórios, aquele rádio mais grande, eloquente, digamos assim, para um rádio mais intimista, um rádio mais próximo, mais de prestação de serviço, de companhia, voltado para a dona de casa. Rádio Cultura Brasil AM 1.200 kHz FM 77,9 MHz Rádio Cultura Brasil O nosso jeito de ouvir música Rádio Cultura Brasil